Bolsonaro passou uma vergonha inacreditável, e eu vou trazer pra você esses detalhes. Esse final de semana foi mais uma prova de que o Nordeste odeia o Bolsonaro e odeia o bolsonarismo. E, sinceramente, eu fico aqui pensando o que faz os bolsonaristas insistirem tanto em querer ter um espaço aonde eles são odiados, eles querem abrir um espaço que eles nunca conseguiram. É claro, se a gente for lá no Ceará, tem gente que vota no deputado Raspacu, eu sei disso, eu tenho essa consciência. Mas, por exemplo, um dos personagens importantes do bolsonarismo, que foi aquele ministro lá da Sanfona, que é um sujeito que parece meio abobalhado, passa uma vergonha danada, esse sujeito não conseguiu se eleger. Eu vou trazer pra você iblagens, iblagens de Aracaju, que foi realmente, você vai rir. Eu tenho certeza disso, tem um vídeo aqui, você vai falar, não é possível, não é possível, Clayson. E eu vou provar pra você que é possível. Mas antes eu quero mostrar aqui uma imagem aérea no momento em que o Bolsonaro estava no palco. Isso é importante, porque às vezes as pessoas filmam antes, depois, mas aqui é o momento que ele estava no palco. Inclusive tem um áudio e tudo mais pra você conferir, olha só. Então, como você está vendo, não dá pra disfarçar, não dá pra fingir que não está acontecendo. A verdade é que flopou e flopou com força. Eu vou trazer pra você, por exemplo, o que acontece quando o Bolsonaro faz essas visitas pelo país. Mas antes eu quero pedir pra você dar o like. Só tô lembrando, né? Dê o like aqui, se inscreva no canal, ajude a gente a chegar na nossa meta dos 600 mil inscritos. Tá perto, com a sua inscrição a gente vai chegar lá. Não se esqueça, dê essa força pra gente. Fica até o final do vídeo, tem aquela dica especial pra você ter uma renda extra, de forma honesta, de forma segura. Mas antes eu quero mostrar pra você. Esse vídeo dessa Bolsominion, ela mostra exatamente o que acontece com essas visitas do Bolsonaro e com o bolsonarismo no Brasil. Eles se afundam nas notícias falsas. Eles se afundam nas mentiras descaradas. E até hoje, até esse momento, já estamos praticamente no mês de maio de 2024, eles ainda estão falando de urnas eletrônicas e mentindo a respeito. Olha só. Pessoal, nós estamos aqui em Sinop recebendo o nosso presidente Bolsonaro. E nós acabamos de ter uma grande notícia dada por ele, ao vivo e a cores aqui em Sinop. E talvez seja de primeira mão para o Brasil. Nós estamos entrando num novo processo, aonde países muito maiores em tecnologias estão entrando nessa briga. Nós acabamos de ter a notícia de que haverão sim novidades das urnas. Bora lá, fica ligado que vai ter muita coisa pra rolar ainda, pessoal. Notícia quentinha da boca do mito. Tem muita coisa pra acontecer. O Brasil tá com eles hoje, no presente. O futuro é nosso. Verde, amarelo, direita brasileira, pra cima. É claro que essa mulher está mentindo. Não existe nada disso. Não tem autoridade nenhuma. Muito pelo contrário. Nós tivemos quase 100 autoridades internacionais e nacionais que acompanharam as eleições no Brasil. Se houvesse algum problema, seria apontado de imediato. Não agora, quase um ano e meio depois, seria apontado lá atrás, nas eleições. Então, é óbvio que isso é mentira. Mas tem uns momentos vergonha alheia. Um momento, cara, é esse que você tá vendo aqui do lado. Ou aqui. Aqui, né? Olha, esse aí parece ser o Ricardo Salles, agarrado ao bumbum. Agarrado ao... Cheirando o bumbum do Bolsonaro. Cara, isso daqui, sinceramente, eu quero entender, sabe? O que faz alguém passar nesse ridículo, mas eu não consigo, sabe? Porque isso daqui é muito bizarro, cara. E isso aconteceu esse final de semana. É muito bizarro isso aqui. Eu tenho um outro vídeo pra você também, que é o Bolsonaro passando lá na avenida. Que também é muito engraçado, que eles fazem uma narração. Olha só. A carreata do mito chegando. Vai lá, eles estão esperando. Eita! Olha a vergonha, olha lá. Um carro. Dois carros. E o mito aqui em cima, na caminhonete. Bolsonaro! Um, dois. Acaba naquele ali, viu? Teve ninguém, né? Teve um carro, dois carros ali. E teve um outro. Esse aqui, eu não conheço. Eu queria muito conhecer. Se você souber quem gravou esse vídeo, por favor, coloque aqui nos comentários. A gente recebe vídeos aqui do nosso... Você, né? Pode mandar vídeo aqui no canal Clayson, arroba gmail.com. As pessoas mandam os vídeos pra gente. Fico feliz, inclusive, com a participação de todo mundo aqui. Mas esse aqui, cara, ele começa a perguntar pro Bolsonaro. Cadê as joias? Ele começa a falar... E o Xandão? Vai ser... Vai ser preso. Esse aqui foi maravilhoso. Olha só. Bolsonaro! A joia já devolveu, Bolsonaro? Xandão! Xandão! A senhora tá chegando. Vai ser preso, viu? Já devolveu a joia já? Já devolveu a joia lá? A joia do Brasil, viu? Tá com medo de Xandão, Bolsonaro? Tem vergonha não de ir pra minha cidade? É uma vergonha pros aracajuanos, viu? É uma vergonha! Não é vergonha, paracajuanos. Vai ser preso, hein? Esse pessoal, cara. Eles não perdoam uma. Esse pessoal aí que se cuida, né? Fantástico, né? Fantástico. Maravilhoso. Diverte. A gente se diverte. Tem uns momentos que não são tão positivos assim. O Bolsonaro sendo acompanhado ali por um puxa-saco. Um sujeito que tava puxando o saco, né? O bolsonarismo, ele é especialista em puxa-saquice. E o Bolsonaro, ele acaba debochando da morte da Marielle. Dizendo, ah, não fui eu que mandei matar, não sei o quê. E dar risada no deboche. Olha só. A camisa que usou ontem chegou aqui. Eu falei, peraí. Ele, não, eu vou lavar porque daqui eu vou pra Ribeirão Preto. E tenho que lavar porque a camisa que eu tenho. Peraí, empregada lá. Ele, não, ele, repare. É o cara que vai lavar a camisa dele. Isso é coisa rara. A gente tem um presidente que não roubou. Aê! E assim pegou. Às vezes eu via lá o Bolsonaro sozinho. Sozinho pregando no deserto. A vida toda. Confrutando, aliás, no impeachment de Dilma. Tem uma foto lá na Folha de São Paulo, na capa. Que é o Paulo Teixeira, deputado federal de São Paulo, dando um chute assim. Ia pegar nele, porque ele tava nós dois debaixo. Eu segurei a botinha e o sapato dele pra poder puxar. Então, o Bolsonaro é uma figura. Porque é um cara que mantou um governo, um governo de técnicos. Hoje nós temos 38 ministros quebrando a cara. Porque imagina, irmã de Marielle, tem que ser ministro. É valido. Ele não foi eu que vou demontar ninguém. Veja bem. As figuras que são ministros brasileiros. Enquanto ele tinha lá um. O Tazizo. Eu. O Gilson. Enquanto ele tinha o ministro técnico. É 39. A cara tem 38 ministros. Garçando muito mais. Arroubar! Arroubar! Sempre assim, né? Naquele deboche. Naquela coisa em cima de um assassinato cruel, como o que aconteceu com a Marielle. Muito triste isso. Muito triste. Mas é uma triste realidade, né? Ele nunca vai mudar. Ele vai sempre ser essa pessoa miserável do ponto de vista dos seus valores. Sempre uma pessoa medíocre. Existem outras questões também para trazer nesse vídeo. Para que a gente possa colocar um equilíbrio. Porque as pessoas perguntam. Ah, mas você não vai falar a respeito do que aconteceu em Ribeirão Preto? Estava lotado. Ele esteve ontem lá. Se você está falando do final de semana. Você tem que falar do que aconteceu em Ribeirão Preto. E sim. Nós vamos mostrar aqui que de fato estava lotado essa feira agropecuária. Olha só. Então está aí, né? Estava lotada. Agora eu tenho três coisas para dizer para você a respeito. A primeira. Essa feira agropecuária, ela é lotada. Ela é a maior feira agropecuária da América Latina. Então essas pessoas, muitas delas já estavam lá para outra finalidade. Que é participar da feira agropecuária. A segunda questão. O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles se apoderaram de determinados eventos. De determinadas circunstâncias e situações. A marcha para Jesus agora é uma marcha para Bolsonaro. Não tem mais jeito. É a marcha para a extrema direita. Ponto final. O assunto Jesus Cristo ali já não existe mais. Já faz um bom tempo. Esse evento agropecuário em Ribeirão Preto é a mesma coisa. É um evento da extrema direita. Do bolsonarismo. E aqui vai o terceiro ponto que eu considero fundamental. O agro. Ele erra muito. Ele erra rude. Quando ele se associa a um nome. A uma pessoa. Seja Bolsonaro. Seja quem for. Mas principalmente ao Bolsonaro. Que é um sujeito que está inelegível. Ele sequer vai se candidatar. Nas próximas eleições. É um sujeito que tem uma... Olha, isso as pessoas acham que não. Mas ele tem uma rejeição absurda. Uma rejeição suficiente para que ele perdesse a eleição. E fosse como acredito será. Continuará sendo durante muito tempo. O primeiro presidente depois da democratização a perder uma reeleição. Então, se associar ao Bolsonaro já é um erro em muitos aspectos. Mas o agro, ele se envolver diretamente com o bolsonarismo é uma forma dele se diminuir. O agro tem que ser maior do que opiniões políticas, do que decisões ideológicas. O agro, ele deveria ter um... Nós estamos falando do agro, mas a gente está falando de grupos específicos, tá? Como esse pessoal aí da AproSoja. Esses extremistas do agro. Esses neofascistas do agro que o Lula falou muito bem. A gente tem que levar em consideração que o agro é muito maior do que esses grandes latifundiários extremistas de extrema direita bolsonaristas. Mas quando eles se permitem, numa feira que é a maior feira, como eu disse, da América Latina, e permitem que aquilo se transforme em um palco político, é um palanque, eles estão diminuindo. Eles estão, na verdade, sendo capachos, para usar o termo preferido do Geyer, capachos da extrema direita. Então, até no ponto que seria positivo, é profundamente negativo. É horrível a gente ver o agro se limitar a uma postura ideológica de extrema direita. E se fosse de esquerda, também seria ruim. O que a gente quer e espera é que eles estejam acima dessas questões ideológicas e possam pensar no que interessa para o país e para eles, que é o desenvolvimento do agro no Brasil. Essa coisa de quebra-pau e de questões pessoais e essa coisa ideológica, ela não tem absolutamente nada a ver com aquilo que seria o importante para o desenvolvimento do agro no Brasil. Você concorda com isso? Você acha isso correto? Coloca aqui no comentário o que você acha a respeito disso. Coloca no comentário o que você achou dessa vergonha do Bolsonaro, esse ano passado, lá no Nordeste, e se ele, por que você acha que ele ainda insiste em querer conquistar uma região que odeia o Bolsonaro e o bolsonarismo. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, faça sua inscrição aqui no canal, por favor, dê o like. Não se esqueça também que a gente tem essa dica especial e nessa semana, essa semana que está começando agora, a gente tem novidades a respeito dessa possibilidade de você ter uma renda extra. Então, essa renda extra, a gente divulga aqui porque eu confio, é uma escola a qual eu também faço parte. A partir dessa semana, estamos fazendo parte também, vamos ter cursos lá dentro, vai ser muito legal. Já estou trazendo um spoiler aqui para você, hein? Spoiler! Vale muito a pena. E a gente sempre pede para as pessoas, e para você saber um pouco mais sobre a escola, é você acompanhar o primeiro comentário fixado aqui, e também o primeiro comentário da descrição. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, para que ajudem o nosso trabalho. A gente faz um jornalismo independente, com o objetivo do combate à desinformação e ao discurso de ódio. Então, dê essa força para a gente, faça com que a gente melhore o nosso trabalho aqui, e para o intermédio do clube de membros, né? Você pode ser um membro aqui do canal, um apoiador, uma apoiadora também do nosso Apoia-se. A gente está com poucos dias para terminar o mês, e a gente não chegou na nossa meta. Então, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pixel, o valor que você puder, tá? Se você quiser, é claro. Ajuda o nosso trabalho, fortaleça o nosso trabalho. Aproveito do fundo do coração para desejar para você uma boa semana. Semana abençoada, uma semana de paz, tranquilidade e prosperidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho